O mês de março já começa com temperaturas mais próprias para a estação. O ar quente ingressa com maior intensidade pelo oeste do estado e por isso o sol predomina deixando os termômetros em elevação. Na região metropolitana, a sexta-feira será mais um dia de tempo seco, com mínima de 17 e máxima de 31 graus em Porto Alegre. O sol aparece em meio à nebulosidade no litoral sul, a mínima é de 16 em Rio Grande. Céu com muitas nuvens em Caxias do Sul na Serra Gaúcha, faz 28 graus. O dia vai ser ensolarado na região da Campanha, mínima de 14 em Santana do Livramento. E o sol deixa as temperaturas mais altas na fronteira oeste, faz 33 graus em Uruguaiana.